Ai meu Deus, que sábado tão entediante. Vou ligar pro meu bebê. Oi bebê. Oi amor. Ai amor, que tédio hein. Tá fazendo o que? Tô em casa amor. Tô me arrumando aqui já pra dormir. Acabei de tomar banho, vou botar o pijama agora. Sério? Também vou dormir, já tô aqui de pijama na cama, morrendo de sono. Você sabe que eu odeio sair dia de sábado, né? Prefiro ficar aqui em casa na minha caminha assistindo a Netflix no celular. Hum, que exemplo de homem hein. Em pleno sábado ficar em casa? Pra poucos, pra casar você. Tá bom bebê, então vou deixar você dormir. Um beijo pra mulher mais maravilhosa do mundo. Um beijo, te amo tá? Boa noite, dorme com os águas, tá? Aqui o pijama. Fica aí achando que eu vou dormir. Hoje é dia do rolêzão. Fala, Pacheco. Tô chegando no baile, hein. Segura! Caroline? É essa hora? Amiga, sua louca. Diga, vaquinha. Deixa eu te fazer uma pergunta onde é que você tá, hein? Eu tô em casa aqui na cama. Já tô pronta pra dormir, o que foi? Em casa, amiga? Em pleno sábado, pronta pra dormir. E seu boy passou aqui agora de moto? Não, amiga, impossível. Acabei de falar com ele aqui agora no telefone. Ele disse que tava em casa, pronto pra dormir. Não, juro por Deus. Acabei de ver ele passando de moto com o Pacheco pra ir pro baile. Não, eu vou te mandar uma foto pelo WhatsApp agora. Segura aí. Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar no grau É, amigas Quem nunca levou um toco do boy, não é mesmo? Mas não é pra você ficar chorando no pé do caboclo, não Você vai levantar dessa cama e ficar diva, amiga Vamos começar limpando a pele pra tirar todo aquele sebinho Senão a maquiagem vai derreter toda no baile Pega aí seu sabonete apropriado pro rosto E limpa essa cara, amiguxa, tá? Bom, já tomei banho, lavei o cabelo, né? Tô toda princesinha E eu vou começar camuflando as minhas olheiras Esse corretivo ele craquela muito abaixo dos meus olhos E é por isso que eu tô pingando ele com um pouco do Farsali Caseiro, né? Que eu ensinei aqui Foi a única solução, gente, pra eu estar usando esse corretivo da Mary Kay, tá? Mas você usa o que você tem na sua casa E bom, vou estar espalhando aí a maquiagem Porque minhas olheiras estão gritando E a gente não quer aparecer cansada, né, amiga? O próximo passo eu usei essa base bronzeadora da Luizense Como primer Um primer glow, né? Ele vai dar aquele acabamento mais acetinado na pele Eu gosto disso, se você não gosta Basta você pular essa etapa Depois eu peguei a minha base da Venas Um só dó Eu tô usando muito essa base Com o Kabuki da Robin Rose Dando batidas Pra não remover o produto Concentra ele na pele Pra ficar com aquele rebocão de qualidade E depois eu vou fazer o contorno em creme Essa parte é um pouco difícil Pra quem tá iniciando Se você não consegue fazer esse contorno assim, ó Em creme Você pode tá fazendo ele com pó A parte ruim é que depois aí, ó Tem que selar com pó Esse daí é o pó da Bela Femme Na cor 09 Então depois que você faz um contorno em creme Você tem que dar uma seladinha, né? Secar ele com pó Da mesma cor Então, amiga Você vai fazendo o contorno na área que você deseja Conforme o seu formato de rosto Preciso até fazer uma aula sobre isso Se você sentir que tá muito marcado Basta você dar uma esfumada com o pincel Depois eu vou pegar o meu pó compacto da Playboy Que eu tô usando muito ele E selar as partes que estão ainda molhadas É pra isso que serve o pó, tá, gente? O pó não se usa como base, não E a parte mais clarinha Eu vou estar usando abaixo dos meus olhos Bom, depois disso eu vou estar pegando o meu iluminador Réplica da Kylie Jenner E já falei pra vocês onde vende Mas mesmo assim eu vou estar deixando o link aqui Pra vocês conferirem, tá? A sobrancelha fica o ó, gente, desse jeito Então vamos arrumar ela Eu usei o quarteto da Ruby Rose Mas eu não mostrei essa parte porque já tá bem manjadinha, né? Eu tô colocando pó na pálpebra pra facilitar o esfumado Dica da amiga, viu? Vocês já viram esse produto? Ele é ótimo, é um adesivo pra maquiagem bem baratinho Ele permite que sua maquiagem fique com acabamento mais bonito Repare que atrás aí, ó, você remove essa parte pra colar Não remova de baixo porque senão vai colar seu rosto todo Só nessa parte que a gente precisa pra fazer o esfumado na diagonal Ele é muito bom pra iniciante Com esse delineador em gel da Louis Ancy Repare que eu tô aplicando ele com um pincel de esfumar Por quê? Porque deposita menos produto E você que tá iniciando vai fazer menos bagunça Não vai colocar aquele logo pretão Depois vai ser ruim pra esfumar, amiga Então começa assim, ó É muito mais fácil você consertar uma coisa que você tá colocando pouco a pouco Do que você exagerar logo E depois pra selar esse delineador Você vai precisar de uma sombra preta Essa é bem pretona da Belly Angel Sou fã dessa paleta, gente Recebi também da Elas Cosméticos Eu não conheci essa paleta, mas já amo Então reparem que eu parei aí, ó Na diagonal Não levo preto mais pra lugar nenhum Essa paletinha também réplica que eu recebi Eu vou pegar um tom assim de marrom bem alaranjado Esse hashtag aí Bem quente Pra esfumar a borda Se você esfumar a borda com aquele pincel preto que você depositou antes Vai fazer cagada Vai ficar tudo muito preto E o intuito é concentrar o esfumado na diagonal Tá bom? Depois com esse pincelzão aí, ó Que tá dizendo que é pra iluminador Mas eu uso onde eu quero Vou pegar uma sombra cor gelo Só pra selar a pálpebra Depois com um tom de marrom um pouco mais fechado Eu vou marcar um pouco mais o côncavo Pra gente não perceber que ele quebra entre o marrom, tá? Tem que ficar tudo bem unido Bem esfumado Agora pra colar meu glitter Eu vou usar a pastinha Que vem no quarteto de sobrancelhas Eu adoro fazer isso Eu acho que fica bem coladinho Bem bom E eu vou tá usando esse glitter da Intense Boticário Ele é dourado Ele é o meu sodomigas Olha que maquiagem fácil Fica com acabamento bem profissa, né? Vou usar a caneta delineadora da Ruby Rose Não vou fazer delineado de gatinho, tá? E esse lápis branco, gente É maravilhoso Eu comprei no Camelô Na Avenida 7 Foi 5 reais E ele dura muito na linha d'água É bem branco Com um pincelzinho assim Em formato de arroz Vamos tá interligando ali O final dos cílios inferiores Com o esfumado, tá? Sem invadir o lápis Cílios postiços aplicados E agora eu vou tá usando Esse batom Lançamento da Ruby Rose Eu esqueci a cor, gente Mas é um dos poucos nudes Que tem clarinho assim, tá? Agora eu vou tá usando Uma escova que eu ganhei Que emoção, gente Muito chique isso É a Jade da Irresistível Me Ela é muito boa Tem esses botões assim Super simples de usar De liga e desliga E também tem um cabo giratório Facilita muito, né? E aí vocês vão vendo Aqui os graus vão subindo Conforme ela for ligada Não precisa se mexer em nada Vai esquentando sozinha E eu vou tá passando ela no meu cabelo Gente, ela tira o frizz Deixa o cabelo bem retinho, sabe? Bem bonito E eu acho também Que ela dá uma modelada Na franja Porque quando eu uso ela assim Nessa posição Vocês vão ver que a franja Fica bem bonita, ó Fica um acabamento De escova mesmo Ela esquenta bastante E deixa o cabelo Muito arrumadinho Vou deixar o link Pra quem se interessar em comprar Tem até desconto E a maquiagem ficou assim, migas O que é que vocês acharam? Vão arrasar no baile ou não? Comentem a opinião de vocês Aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado pela audiência E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau